E os uruguaios, hein? Tenho visto muita placa por aí, né? Lotam a nossa capital nesses dias que antecedem a Páscoa. Vamos falar com o Paulo Miller, que vai trazer informações pra gente. Pessoal desceu, quer dizer, subiu em peso, né, Paulo? Subiu em peso, sim, Polito. Até porque lá é a Semana Nacional do Turismo, né? Eles acabam vindo pro Brasil, então, pra poder desfrutar desse feriado mais prolongado por lá. E Florianópolis é o principal destino dos uruguaios durante a Semana Natural do Turismo. Só pra gente ter uma ideia, cada um desses turistas que vem aqui pra Florianópolis deve gastar em média 60 dólares, o que é um valor bastante significativo porque é um público que vem realmente pra gastar bem diferente do que a gente percebeu na temporada. E é um público de perfil, que é um público entre 30 e 50 anos que vem nessa época do ano aqui pra Florianópolis. Tá aqui comigo o Vinícius de Luca, o superintendente de turismo aqui da Capital. Vinícius, de que forma que a Capital se prepara pra essa semana, já que pro trade turístico é importante a vinda desse pessoal? Depois da temporada. Boa tarde. Boa tarde. Bom, exatamente. A Prefeitura tem feito um esforço bastante grande pra que as pessoas ocupem os espaços públicos, especialmente as praças, as ruas, pra que a praça seja, de fato, do povo de toda a cidade. E por isso nós temos aí um leque bastante grande de atividades, tanto no centro quanto nos bairros, nas praias, balneários, pra que esse uruguaio e os outros turistas consigam desfrutar dessa programação. Além disso, é importante dizer que, pra gente, a água tá um pouco fria já nesse período de abril, mas os uruguaios estão acostumados com águas mais gélidas, né? Quer dizer, Punta de Leste, as próprias praias argentinas, tem uma temperatura da água bastante gelada e as nossas águas aqui um pouco mais quentes. E, além disso, os próprios equipamentos hoteleiros preparam aí os almoços de Páscoa específicos pra esse público também. Além disso, é importante dizer que, como tu frisaste na abertura, esse público é um público um pouco mais velho, de 32 até 50, 60 anos, que vem pra Florianópolis e eles gastam um pouco mais que a média observada durante a temporada. Um outro fenômeno importante é que o pessoal vem normalmente com família e esse ano a gente tá percebendo uma pequena migração do norte da ilha, um pouco mais para o sul da ilha, também pra região da Lagoa da Conceição e também pra região central. E acaba movimentando toda a cidade aqui, né, Vinícius? De alguma forma, esse perfil de turista, você falou que gasta mais, né? Ele é um turismo mais qualificado pra Florianópolis, já que Florianópolis nos últimos anos tem falado muito dessa questão de trazer um turista mais qualificado? Bom, obviamente que Florianópolis nunca vai fechar as portas pra ninguém. Venha quem vier, será muito bem-vindo. Mas, obviamente, que em termos do trade turístico e de todos os equipamentos ligados ao turismo, nós precisamos ter um perfil de gasto maior do que nós temos recebido nos últimos anos. Pra isso, a Prefeitura, junto com o trade turístico, tem aí uma ação de promoção, fazendo uma relação business to business, empresa com empresa, com a Prefeitura, fazendo esse processo de assessoria, de consultoria, pra que a gente consiga fazer a comercialização de pacotes, pessoas que venham por via aérea, pra justamente a gente conseguir aperfeiçoar ou aumentar esse gasto médio do turista pras próximas temporadas e pro ano inteiro. Obrigado pelas informações, viu? Então, os irmãos uruguaios já estão por aqui, Polito, vão ficar aí durante toda essa semana. Só pra gente ter uma ideia, lá em Canasveiras, a gente conversou com alguns hotéis lá, tem hotel com 99% já de reservas confirmadas aí pra toda essa semana aí, enquanto os uruguaios estiverem por aqui.